Música Meu nome é Edgar Carofilho, sou de São José dos Pinhais, Paraná, tenho 59 anos, desde 1990 atuo com bandas e fanfarras neste município. Atualmente coordeno a fanfarra Cidade Jardim e a fanfarra Tiradentes aqui no nosso município. Tive a honra e o privilégio de receber o convite para presidir o grupo do júri artístico do segundo concurso virtual de bandas e fanfarras realizado pela Banfaesc. Venham, participem, assistam, prestigiem este grande evento realizado pela Banfaesc. Um grande abraço a todos.